O que faz é com alto e coração, se dá sempre por amor. O que faz é com alto e coração, se dá sempre por amor. O que faz é com alto, se dá sempre por amor. O que faz é com alto e coração, se dá sempre por amor. O que faz é com alto, se dá sempre por amor. O que faz é com alto e coração, se dá sempre por amor. O que faz é com alto e coração, se dá sempre por amor. O que faz é com alto e coração, se dá sempre por amor.